Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV. E para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutton. Gauchada do Brasil, senhoras e senhores, fãs e amigos dos Serranos. Saudação especial, carinhosa a todos vocês. Já estamos no ar com o nosso Encontro com os Serranos na TV. Um programa que se orgulha de ser e permanecer gaúcho, igual aos Serranos. Estamos aqui para prestigiar a nossa cultura. Obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Aqui conosco, um grupo catarinense que eu tenho orgulho em receber. Ainda esses dias recebemos o Coração Pirata. E agora, esse grupo que vem da boa terra de Biguassu, cujo nome é Arrasta o Fole. Isso mesmo, essa gurizada faceira que no momento nobre estará conversando conosco. Pois bem, os Serranos terão orgulho hoje, mais uma vez, de tocar a sua música bem gaúcha para vocês. Depois teremos o segundo bloco com as variedades, sempre tão bem caprichadas com o nosso colega Juninho. E no momento nobre estarei conversando, como disse, com esses colegas. Procurando saber deles, ainda é um jovem grupo, não tem nem três anos na estrada. E tirando toda essa peste que nós tivemos, eles têm ainda, juntos, poucos eventos. Mas uma vontade imensa de levar a boa música, a música gaúcha, a música aqui do Sul, bem alegre a tantos recantos como já na retomada vem fazendo. Tudo isso nessa edição para vocês. Além das empresas que anunciam localmente, as seguintes viabilizam o programa conosco. São elas. Senhoras e senhores pecuaristas de todo o Brasil, esta é a Cabanha Brasil Florestal de Itaiópolis, Santa Catarina. Trabalha com gado da raça Angus. E esses animais têm sua origem nos Estados Unidos e na Argentina. Atualmente, a Brasil Florestal possui o plantel de vacas e touros mais premiado de Santa Catarina. São vacas doadoras de embriões da melhor qualidade e excelentes touros da raça Angus. Contatem-na pelos telefones que estão em seu vídeo. Brasil Florestal, a marca da genética. Senhoras e senhores produtores rurais, já está à disposição de vocês, para irrigação de suas lavouras, esse moderno inversor de frequência elétrica, FRECON. Esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CVs. é indicado para o bombeamento de água, dando ótimo rendimento nas lavouras, com muita economia de energia elétrica. Adquiram o inversor FRECON na Inter Brasil. Acessem o site www.interbrasil.com.br ou liguem no telefone 61-3642-9200. Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal para sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serrano colchões interiores Novo conceito para o seu lar E agora, a boa música do Serranos para vocês. Baneira vem a baguala No encontro com o Serranos na TV E é pra dançar Baneira vem a baguala De cantina e corredor Baneira que vem pra sala De chapéu e tirador Cheirando a mata e mangueira E apicumando e galvão Traz aquele searão E o grande no coração Baneira tem pena de dar Com o suor da peonada Tem clarão, testrena e lua Cortina nessa oranhada Carrega bufos de potros É o merro da ponhada Oeira, boi do tropeio Eu acordo, a cuscada Te premagado, o nego afo Da minha gente, não é de fora Tem a chucreza dos ventos Te ringada, ganha espora Estamparro de matreira Redobada sem costeio Que não aceita buçá Se para em queda de arreio Paneira, lenha grongueira Que leva o sul na presilha Brasca cheio de fumaça Com o dor de pegueireira Vaneira, veia campeira Graxuta, venta, rasgada Que se criou nas festas Dando baile, decolatada Vaneira tem pena de ita Com o suor da peonada Tem clarão, testrena e lua Cortina nessa oranhada Carrega bufos de potros É o berro da olhada O reira, roi do trofeio É o acolo da cuscada Te premagado, o nego afo Da minha gente, não é de fora Tem a chucreza dos ventos Te ringada, ganha espora Estamparro de matreira Redobada sem costeio Que não aceita buçá Separa inquieta, o dia rei Te premagado, o nego afo Da minha gente, não é de fora Tem a chucreza dos ventos Te ringada, ganha espora Estamparro de matreira Redobada sem costeio Que não aceita buçá Separa inquieta, o dia rei Que não aceita buçá 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 Horizonte, um sonho além Me tornei um sonhador De um dia ser alguém Honesto e trabalhador Num país continental Que me deu o criador Transporte é fundamental Me tornei transportador Vai, meu caminhão Puxa a carga comigo Que eu sentado ao volante Acelero esse posante Vou pensando em meu amor Vai, meu caminhão Puxa a carga comigo Que eu sentado ao volante Acelero esse posante Vou pensando em meu amor Sacrifício e trabalho Pra mim não é novidade Passo horas ao volante Cortando campo e cidade Meu caminhão é de confiança Pois é bom barbaridade Minha vida fiz com ele Temos quase a mesma idade Temos quase a mesma idade Vai, meu caminhão Puxa a carga comigo Que eu sentado ao volante Acelero esse posante Vou pensando em meu amor Ai, meu caminhão Ai, meu caminhão Puxa a carga comigo Que eu sentado ao volante Acelero esse posante Vou pensando em meu amor Caminhão é minha casa Quando viajo estrada Quando viajo estrada fora Puxa a carga comigo Que eu sentado ao volante Puxa a carga comigo Que eu sentado ao volante Que eu sentado ao volante Acelero esse posante Vou pensando em meu amor Que eu sentado ao volante Acelero esse posante Vou pensando em meu amor Olá amigos Para suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chame-nos pelas redes sociais Ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo WhatsApp 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renasce o Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados E que estão em seu vídeo Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro Escolha taxas mais justas De quem não vive às custas de ninguém Pra prosperar Fure a bolha Você tem escolha Escolha Cooperar Escolha investir Escolha emprestar De verdade Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra Na sua entidade Escolha cooperar com a sua comunidade Empatia faz a nossa identidade Colha o fruto das suas escolhas Você tem escolha Escolha cooperar Olha o futuro se desenhando Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos Escolha cooperar Escolha Unicred Convidados especiais e profissionais da área da saúde Falam sobre temas relevantes para se ter uma melhor qualidade de vida Todos os sábados ao meio dia E durante a semana em horários alternativos Acompanhe o programa Saúde e Qualidade de Vida Saúde e Qualidade de Vida Oferecimento Unicred Prosperidade sem perdedores Mediá Nutricionista Especialista em atendimento nutricional para gestantes Doenças hepáticas e protocolos detox 4. Soluções empresariais O programa Encontro com Serranos na TV Volta ao seu canal preferido Regressando com o Encontro com Serranos na TV Tendo a sua agradável companhia Senhora e senhor Fãs dos Serranos Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco O bloco das variedades É aquele bloco em que nós trazemos facetas Da música gaúcha Por vezes o quadro dos gaiteiros Por vezes alguém declamando uma poesia Por vezes tem as trovas gaúchas Tem também as crianças tocando aqui no programa Eu não sei o que o Juninho separou Para essa edição Mas eu sei que vem coisa boa aí Às vezes os clipes maravilhosos Ele sempre olha, confere tudo E traz aos telespectadores E é assim que ele fará hoje Nesse bloco para vocês Apenas convidando a senhora e o senhor Que são empresários E que querem divulgar e apoiar a música gaúcha Através do nosso programa Liguem o telefone que está aí em seu vídeo E vamos juntos fazer uma parceria por aqui Capricha agora o Juninho nas variedades Para essa gente boa aí Doutor Edson Mais uma turnê Está de Mato Grosso Vieram aí no período recente E retornando aqui nessa casa do CTG Que já tinha alguns tempos Que vocês não tocavam por aqui Tem alguns tempos Qual que é essa satisfação De estar retornando Principalmente aqui no CTG Centro Néu da Tradição Vocês fazem na sexta E também no sábado Duas atuações nessa casa Pois não, é uma alegria muito grande Saber que o nosso conjunto está prestigiado Aqui pelas pessoas Pela patronagem do CTG Por essa grande empresa que nos traz aqui Que é um orgulho do agro Não só da cidade Mas também do nosso país Que traz empregos Que traz impostos Que traz desenvolvimento para essa região E estar junto a grandes empresas Para os serranos É uma alegria Porque sentimos Que a nossa música tem reflexo A nossa música tem eco E se estamos há 53 anos na estrada É fundamentalmente Porque nós fazemos Ou procuramos fazer um trabalho sério Responsável e construtivo culturalmente Respeitamos muito os nossos contratantes Procuramos cumprir os nossos contratos De modo profissional E lutamos para que a nossa música Com as letras que elas têm Construa um país melhor Um país de valorização à família Um país de valorização A sua própria cultura verde e amarela Tem tantas expressões culturais No mundo Nos assediando E feliz daquele povo Que volta-se Para os seus antepassados Para a sua própria história E a valoriza E é isso que a nossa música Em linhas gerais Traz A grandeza Mostrando a grandeza E a importância Da nossa cultura Para nos forjar Como cidadãos Côncios que somos Da importância do nosso país E da nossa cultura E os serranos Têm toda essa conscientização Como tem a própria Conscientização profissional Viver com dignidade da música Por isso que temos Uma plena de colegas aqui Responsáveis Grandes artistas Que compõem A nossa equipe De artistas no momento Como está essa retomada Vamos dizer aí Pós esse grande pico Da pandemia Como está a retomada Desses shows Muito boa Doutor Valdeci Está muito boa a retomada Nós temos tido Oportunidade de tocar É um reencontro Um reencontro assim Muito ávido De ambas as partes Estivemos recentemente Participando Fizemos um show Em Parauapebas Aí no Pará Por ocasião Do maior churrasco Do mundo Mais de 20 toneladas Foram assadas De carne lá Uma reportagem De grandes órgãos De imprensa Do mundo inteiro E nós lá estávamos Para levar a mensagem Também do Rio Grande do Sul Essa grande festa Nessa expressiva cidade Do Pará Que tem uma produtividade Mineral Extraordinária Para que tenha uma ideia Só de Parauperbas Sai por dia Saem por dia 15 trens Com mais de 300 vagões Cada um Só de minério de ferro Fora outros minérios Ora Isso é uma grandeza Para o país Gera riquezas locais Gera riqueza Para o país E nós precisamos Realmente explorar No bom sentido E com responsabilidade Também voltada A natureza Os nossos minerais São riquezas Nacionais Que nós devemos Realmente Trazer para o nosso país E gerar divisas Para que possamos melhorar A condição Da nossa gente Por aqui Então Estivemos no Pará Estivemos em Rondônia Depois da pandemia Estivemos agora Recentemente No Mato Grosso do Sul Estivemos no interior De São Paulo No Paraná e Santa Catarina Que semanalmente Nós estamos tocando E claro Lá no nosso chão O Rio Grande do Sul De modo que Há uma retomada Muito forte E nós estamos Muito contentes Porque estamos Recuperando De modo bem acelerado Tudo aquilo Que deveríamos ter feito De um modo normal Então o trabalho Não nos assusta Esses meus colegas Aqui estão dispostos Todos A cumprir Com as suas Programações Com as suas Determinações Profissionais Isso aí nos honra Muito saber E da possibilidade O que é isso? 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 O que é isso?